Quando eu for desenvolver isso aqui, raiz quadrada de número negativo, raiz par de número negativo, não existe, não é isso, gente? Dentro dos números reais, não existe. Então, raiz quadrada de número negativo, não tem como. Então, isso aqui, não existe as raízes dessa equação, não tem conjunto de verdade nessa equação aqui. O conjunto de verdade, posso falar que o conjunto de verdade aqui, ele é vazio, certo? É um conjunto vazio, beleza? Não tem raízes que satisfaçam essa minha equação. Por quê? Porque quando eu acho o delta negativo, não tem como eu tirar a raiz quadrada de número negativo, certo? Isso, então, se eu for fazer aqui, o delta deu positivo, beleza, eu sempre vou achar duas raízes diferentes, lembre disso. Agora, quando o delta der negativo, for menor do que zero, x1 e x2 não existe, tranquilo? Não existe, certo? É um E, isso aqui é um E, né? Ok? Não existe x1 e x2 pertencendo a números reais. Se for estudar lá, números complexos, aí nós conseguimos resolver isso aí, mas no edital não pede isso, né? E também não vamos aprofundar nisso aí. Aí, tranquilo. Então, quando o delta é menor que zero, se eu for resolver minha equação, te pedir o conjunto de verdade, resolvi a equação, né? Te pedir o conjunto de solução, ou o conjunto de verdade, você já viu que o delta é negativo, você já sabe que o conjunto de solução é vazio, o conjunto de verdade é vazio. Tranquilo? Porque não tem raízes, né? Porque não dá para eu resolver raiz quadrada de delta negativo. Tranquilo? Vamos pegar o exemplo aqui de... Aí. Impuação completa, não é isso? O meu A vale quanto aqui? E meu B? E meu C? 2. Se eu for usar a Bhaskara aí, como que vai ficar? Primeiro, resolvendo o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Resolvendo o delta. Resolvendo o delta. O B é 4A ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que também é 2. Então, meu delta deu 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, meu delta deu 0. Beleza. Agora, quando eu for achar a raiz quadrada de 0, tem, não tem? Que é 0. Não tem problema. Então, se o delta der 0, não tem problema. Só que aí vai acontecer uma coisa. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A. Terminando de resolver a forma de Bhaskara. Então, X é igual a menos, o meu B vale quanto? 4. Mais ou menos raiz quadrada de o delta, que é 0, sobre 2 vezes o meu A, que é 2. Então, X é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0, 0, sobre 2 vezes 2, 4. Aí, se eu for achar, ó, X1 e o X2, o X' e o X' e o X' menos 4, primeiro vamos fazer com mais, mais 0, sobre 4, vai dar quanto? Menos 4 mais 0? Menos 4, dividido por 4, que dá 1. E aqui? Menos 1, é, desculpa. Menos 1. E se eu for fazer aqui, ó, menos 4, menos 0, sobre 4, usando o negativo. Menos 4, menos 0, menos 4 do mesmo jeito, né, gente? Sobre 4 também dá menos 1. O que quer dizer isso? Se o X' deu menos 1 e o X' também deu menos 1, se as raízes são iguais, é porque o delta deu 0. Então, sempre quando o meu delta for igual a 0, eu vou ter as duas raízes iguais, certo? Então, essa é a diferença dos três aqui, ó. Se o delta for maior que 0, o X1 vai ser sempre diferente do X2. Se o delta for menor que 0, não vou achar X1 e X2. Agora, se o delta for igual a 0, o X1 vai ser igual ao X2. Tranquilo? Então, resolvendo a equação do grau pela forma de Bhaskara, é isso aí, tá? Vamos aproveitar, vamos fazer o intervalo, já é 8h25, 20 minutos, tá? Quem estiver copiando aí, copia. Isso aí tá seguindo. Obrigado.